Olá galerinha, tô de volta, sou o Hígo Lefagundes, tem mais matéria pra vocês e ainda vamos continuar falando de Cuba, gente. Eu tava procurando uma outra matéria e encontrei uma matéria de 2017, 29 de setembro de 2017. Tem muita gente falando que a questão dos cubanos, que não há escravidão, que eles estão felizes, quer dizer, que eles estão tristes agora porque foram embora. Gente, deixa o like de vocês, deixa aí o joinha de vocês, o comentário, se inscreve no canal, dá aquela força. E aí eu mostrei uma matéria pra vocês ontem, não, comentei, eu não mostrei, eu comentei falando sobre a estatal. De televisão de Cuba, aonde os cubanos estavam chegando agora lá e eles estavam descendo do avião e agradecendo a Deus porque voltaram pra sua terra. E eu expliquei o porquê que eles estavam agradecendo em frente às câmeras, né? Não, gente, eu não comentei com vocês não, eu vi esse vídeo e aí eu coloquei um comentário lá explicando o porquê que eles estavam agradecendo. Primeiro porque eles não podem ter liberdade de expressão, eles têm que dizer por via das questões que Cuba é o país maravilhoso, né? É o país... nem lembro como é que fala maravilhoso espanhol mais. Enfim, tem que ser um país maravilhoso e que a estatal, ela era uma emissora dirigida por quem? Pelo governo, pelo governo. Então, eles não podem expressar nada além daquilo que o governo deseja que eles expressam. E aí eu venho com a matéria agora pra vocês de 2007, mostrando, 2017, mostrando que não é de hoje que os cubanos vêm desejando sair de Cuba, fugir dessa escravidão. E a matéria é um pouco grande, então vamos parar de falar e vamos à matéria. Médicos cubanos no Brasil se revoltam com Cuba. Você se cansa de ser um escravo. Aqui, notícia, saúde, dentro do UOL, gente. Tô dentro do UOL. Vamos aqui o que diz a matéria, tá beleza? Vamos lá, o que interessa aqui. Preste atenção que você vê aí. Que não é um nem dois, como a Gleisi Hoffmann disse que tem uma única que foi comprada. Não, são vários. Mas vamos continuar a matéria aqui. Milhares de médicos cubanos trabalham no exterior sob contrato com as autoridades cubanas. Países como o Brasil pagam ao governo comunista milhões de dólares por mês para fornecer serviços médicos. O que efetivamente torna os médicos de Cuba sua exportação mais valiosa. Bom, deixa eu pular isso aqui, que tem uma propaganda aqui. Mas os médicos recebem uma pequena parte desse dinheiro. E o número cada vez maior dos que estão no Brasil começou a se revelar. No ano passado, pelo menos 150 médicos cubanos moveram ações em tribunais brasileiros para contestar o acordo exigindo ser tratados como profissionais. Milhares de profissionais cubanos entraram na justiça para reincindir o contrato, para saírem do contrato. Ganhando salários plenos e não como agentes do estado cubano, que é assim que eles são tratados por Cuba. Quando você sai de Cuba pela primeira vez, descobre muitas coisas que não sabia, disse Jiménez Gutierrez, uma das médicas que moveu a ação. Chega uma hora que você cansa de ser escravo. Quer dizer, a própria médica dizendo isso aqui, gente. Ela fala o quê? Que quando você sai de Cuba pela primeira vez, você descobre um mundo que você não conhece. Porque Cuba filtra todas as informações que eles recebem lá. Internet. A internet lá é vigiada. Limitada. O canal de televisão é estatal. Passa só o que eles querem. As informações que eles desejam. A notícia é noticiada só o que eles querem. Então vamos lá. Há décadas, artistas e atletas cubanos têm desertados durante viagens ao exterior. E a maioria deles acabavam nos Estados Unidos. Mas os processos no Brasil representam uma rebelião em comum que visa uma das iniciativas típicas de Cuba. Enviar médicos ao exterior não é apenas uma maneira de Cuba ter uma receita muito necessária. Mas também ajuda a promover a imagem do país como uma usina de médicos. Gente, só fazendo aqui um breve comentário. Você sabe que medicina em Cuba é, pelos jovens, é a formação mais procurada? Cuba tem a maior formação de médicos, acho que do mundo. Eles são formados não para trabalhar como médicos, mas para servir de agentes como vocês estão vendo aqui. Eles não são médicos de Cuba. Eles são agentes de Cuba. E muitas vezes involuntariamente. Vamos continuar. Vamos continuar. Enviar médicos ao exterior não é apenas uma maneira... Ah, tá. Aqui. Uma receita muito necessária. Mas também ajuda a promover a imagem do país como uma usina de médicos que habitualmente empresta ajuda ao mundo. As contestações jurídicas são ainda mais importantes. Porque os médicos perderam a possibilidade de realizar um plano comum. Ir para os Estados Unidos. O governo americano, que há muito tempo tenta minar os líderes cubanos, havia criado um programa em 2006 para receber os médicos cubanos. Com o objetivo de aumentar a fuga de cérebros da ilha caribenha. Mas, em janeiro, em uma das suas últimas tentativas de normalizar as relações com Cuba, o presidente Barack Obama encerrou o programa que tinha permitido que os médicos cubanos estacionados em outros países obtivessem vistos permanentes nos Estados Unidos. Isso é uma notícia do New York Times. Bom, a médica cubana... Eita nomezinho, peraí. A médica cubana, a médica cubana, Maireles Alvarez, Rodrigues, atende uma paciente em Santa Rita. O fim do programa foi um enorme golpe para nós, disse Maireles Rodrigues. Rodrigues, uma médica, que moveu no Brasil, que moveu uma ação no Brasil. Era a nossa saída. O fim do programa de visto significa que o futuro desses médicos agora está nas mãos dos tribunais. Isso ela nos Estados Unidos falando, viu? Oh, perdão, nos Estados Unidos não. Isso ela falando agora, já na questão do... Aquela primeira parte que eu li para vocês foi em 2016. Isso já ela falando agora. Né? Bom, o fim do programa de visto significa que o futuro desses médicos agora está nas mãos dos tribunais brasileiros. Estes, em geral, decidiram contra os médicos, mas alguns juízes apoiaram, permitindo que os médicos trabalhem por conta própria e sejam pagos diretamente. Que o dinheiro não vá para Cuba para depois voltar uma parte para eles. A contestação dos médicos os coloca em risco de sofrerem... De sofrerem... A palavra está travada aqui. De sofrer sérias repercussões do governo cubano. Gente, está tão a trava-língua aqui que não é brincadeira. Inclusive serem proibidos de entrar na ilha e verem suas famílias durante anos. Serem proibidos de verem seus próprios familiares. A semente da rebelião foi plantada em um ano em uma conversa com um médico cubano e um religioso em uma aldeia remota no nordeste do Brasil. É o nome aqui, gente. Anis de Ligrana de Carvalho, uma médica de Cuba, estava chegando ao fim de seu contrato médico de 3 anos. Mas, como se casou com um brasileiro, ela queria ficar e continuar trabalhando. O pastor ficou indignado ao saber que, sob os termos de seu emprego, os médicos cubanos ganham apenas aproximadamente um quarto do valor que o governo paga a Cuba por seus serviços. Ele rapidamente a pôs em contato com um advogado em Brasília. No final de setembro do ano passado, em 2016, ela recorreu ao Tribunal Federal para poder trabalhar como autônoma. Em um prazo de semana, dezenas de outros médicos cubanos seguiram o caminho de grama e moveram ações judiciais. O governo brasileiro, que fechou o acordo com Cuba em 2013 para fornecer médicos a partes do país pouco atendidas, está apelando nos casos em que os médicos ganharam e acredita que vai prevalecer. Gente, isso é uma covardia de tamanho. Isso foi uma covardia, porque nós estamos falando aqui de 2017. Em 2017, essas pessoas entraram com ações, ganharam as ações. E o governo brasileiro, que na época de Dona Dilma Rousseff, não respeitando tanto a questão do ser humano, o direito dele de entrar e ter esse direito garantido, que eles entraram e ganharam. E o que o governo fez? Foi lá e entrou contra. Para eles voltarem à escravidão. Não é um povo que fala que vem para libertar os pobres, para libertar o brasileiro, os oprimidos. Como é que eles são os primeiros a entrar com ações contra essa liberdade? Porque se os cubanos não estavam querendo estar presos, vinculados a esse regime ditatório e ganharam na justiça, por que Dilma Rousseff, junto com seus petralhas, não permitiram? Não deixaram? Quer dizer, até isso, gente. Não há injustiça, disse o ministro da Saúde do Brasil, Ricardo Barros. Cara, vai trabalhar você assim, então? Cadê que você quer ir trabalhar desse jeito, seu ministro? Bom, quando... Olha só a argumentação. Quando eles assinaram, concordaram com as condições. Quer dizer, o argumento dele é o seguinte. Não, eles assinaram, eles sabiam o que estavam assinando. Eles sabiam aonde estavam entrando. Então, para ele... Mas vamos entender aqui o ponto aqui da coisa. Alvarez diz que o valor oferecido pelo governo cubano para trabalhar durante alguns anos no Brasil pareceu atraente a ela e a seu marido, Arnulf Kast, não sei o que, Batista, também médico, quando assinaram em 2013. Bom, significava deixar para trás seus dois filhos aos cuidados de parentes. Mas, cada um deles ganhariam 2.900 reais por mês, que na época valiam cerca de 1.400 dólares. E hoje valem 908 dólares. A quantia parecia enorme, comparada com cerca de 30 dólares mensais que os médicos cubanos ganham em seu país. Gente, avalie comigo aí. Os caras ganham 34 dólares lá no país deles por mês. De repente, eles recebem uma proposta para ganhar mil e poucos dólares no Brasil. Quer dizer, olha só, para eles é uma fortuna. Para eles, eles estavam achando que estavam vindo para uma vida melhor. Só que eles não sabiam é que a escravidão deles lá, aqui, ia continuar sendo a mesma. Por quê? Porque aqui, eles iam ganhar mil e pouco, mas em compensação, esses mil e pouco, era só uma fachada. Porque Cuba levava muito mais além desse... Vamos continuar a matéria. Era uma oferta muito aceitável, em comparação com o que ganhávamos em Cuba, disse Alvarez. Então, eles se despediram dos filhos e embarcaram em voos para o Brasil, somando-se à primeira onda de médicos cubanos recebidos nos aeroportos com placas de boas-vindas e camisetas de Che Guevara. Logo quem? Na época, o governo do Brasil, liderado pela presidente Dilma Rousseff, PT, considerava a expansão do atendimento de saúde essencial para seu objetivo de construir uma sociedade mais igualitária. Cheio de dinheiro, com o apogeu das matérias-primas, o Brasil importou milhares de médicos de Cuba. E de alguns outros países, para fornecer atendimento em áreas remotas e pobres, sob o programa Mais Médicos. Vamos continuar aqui. A OMS, Organização Mundial de Saúde, uma agência da ONU, ajudou a fechar o acordo. Sob ele, o Brasil paga a Cuba aproximadamente 3.620 dólares por mês por médico, ou quase 4 vezes o que os médicos cubanos ganham por meio do acordo. Aproximadamente 18 mil médicos cubanos passaram períodos no Brasil e cerca de 8.600 continuam no país. Vocês verem aí uma organização que é ligada à ONU, que tem aí na sua bancada direitos humanos. Cadê os direitos humanos aí? Você vê que aqui, outros médicos reafirmam que achavam que iam ganhar o valor, enquanto Cuba estava recebendo quatro vezes mais o que havia prometido a eles. E aí, vem Dona Glazeoff, mas dizem que... Aí vem o cidadão ali dizendo que o contrato... Não, eles assinaram um contrato. Não, eles assinaram um contrato, mas por trás desse contrato tinha uma maracutaia. Eles estavam sendo enganados. Eles saíram de uma escravidão para trabalhar no Brasil com uma sensação de melhoria, mas de melhoria não tinha nada. Estavam sendo enganados do mesmo jeito. Bom, gente, essa é a matéria. Tá aí, né? Eu não vou comentar ela, eu vou deixar... Eu peço perdão pelas engasgadas aí no meio do caminho, mas eu vou deixar para vocês comentarem. Eu já cortei no meio, já dei alguma... Mas enfim, comentem o que vocês acham, se foi justa ou não a atitude do Bolsonaro. Se vocês acham que eles estão felizes por voltar a Cuba, de acordo com o que a gente está vendo aqui. Isso foi... Olha, lembrem, foi em 2017. E nós vemos algumas coisas rolando desde 2016, um pouquinho antes. Então pensem. Você que é esquerdista, que tosse pelo PT, pensa. Tá certo isso mesmo? Acorda, gente. Isso está acontecendo já faz tempo e as pessoas não estão vendo. O PT está colocando isso como se... Isso é como se os cubanos que estão se rebelando... É como se fossem alguns agora. Não são de agora. Um abraço para vocês. Continuem compartilhando. Vamos continuar aí. Daqui a pouco a gente volta. E aí